Já está aberto o período de inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2020 do vestibular social. A repórter Bárbara Lauria traz agora todas as informações. Ao todo serão ofertadas 2.805 vagas para 26 cursos de graduação, tanto bacharelados quanto licenciaturas. Para falar mais sobre o assunto, estou com o professor Alexandre Ribeiro, coordenação da Comissão de Vestibular da PUC-Goiás. Professor, como que as inscrições podem ser feitas para o vestibular social? As inscrições são feitas diretamente no site da PUC, www.pucgoiais.edu.br. O candidato deve procurar o link vestibular e lá clicar em vestibular social. São 26 cursos em todas as áreas. Sim, nós temos cursos na área de saúde, todos os cursos de licenciatura, cursos na área de computação, direito, biologia. Todas as áreas do conhecimento são abrangidas nesse curso. Administração, ciências contábeis e economia. Professor, e como é que funciona o vestibular social? Para quem não conhece e está assistindo o PUC-ACONTECE, vamos explicar? O vestibular social tem o objetivo de fazer uma inclusão social do jovem no ensino superior. Ou seja, o jovem estudar, fazer a sua faculdade numa universidade, a primeira do Centro-Oeste. A PUC está completando 60 anos com qualidade, tradição. Então, o jovem vai estudar na PUC pagando somente metade do valor da mensalidade do início ao fim do curso. Para ter direito a esse benefício de pagar somente metade do valor da mensalidade, o aluno tem que comprovar, após a matrícula, que a sua renda familiar per capita não é superior a um salário mínimo e meio. Ou seja, pega a renda de todos os membros da família, divide pelo número de pessoas. Não pode passar de um salário mínimo e meio, algo em torno de R$ 1.500. Essa oportunidade é única na vida? É única. E outra coisa, não é só ter um desconto na mensalidade, na primeira mensalidade. Não, é do início ao fim do curso. É garantia de poder estudar com certeza numa boa universidade até o final do seu curso. E aí Obrigado.